Esse é meu rio, de Vila Isabel, Niterói, Madureira, esse é meu rio. E Eliana Calisto nos visitou aqui no estúdio, querem ver? Esse é meu rio. Escrever poesia, escrever um romance, ser autora em geral, não é muito fácil. Tem que ter sentimento. E sentimento é que a nossa convidada tem, Eliana Calisto. É seu primeiro lançamento? Não, eu lancei em setembro, 12 de setembro do ano passado, eu lancei o Poemas na Noite, na Livraria da Travessa. É um livro de poesias. E atualmente você coloca a eternidade, a fantástica viagem de Nina. Sim, é um livro infantil, é um projeto novo, diferente, que eu não esperava fazer. Nunca pensei em escrever um livro infantil, mas esse livro foi resultado de um problema que nós tivemos, uma gatinha muito querida nossa que morreu. E eu fiz um poema para ela no mesmo dia da morte dela. E um amigo que eu não vi há muito tempo, conversando comigo, eu disse, sabe que eu agora escrevo poesia? Ele, ah, então me mostra um poema teu. Eu mostrei esse poema que eu fiz para a gatinha Nina. Ele leu e falou, Eliana, mas isso aí é uma história. Eu digo, não, não é uma história, é um poema. Ele disse, não, isso é uma história infantil. Por que você não escreve um livro? Aí eu fiquei pensando, olhando, falei, parece que é mesmo. Aí fui desenvolvendo e o livro ficou pronto rapidinho. Em menos de dois dias o livro ficou pronto. Então é esse aí, a eternidade, a fantástica viagem de Nina, contando a trajetória e a história da gatinha. A criança está muito adulta. A criança vira MC, veste como adulto. A criança usa muito a internet. Você acha que a criança se interessa ainda por objetos infantis? Como é que a gente pode trazer essa criança adulta, se tornar infantil? A criança está muito adulta, você não acha? Está sim, está muito adulta. Tem infância. Isso é uma coisa ruim, porque eu fui uma criança que, eu li Monteiro Lobato, eu tive uma infância, assim, muito rica. Eu me instruí muito Lobato, eu me considero, assim, eu me digo, filha de Monteiro Lobato. E eu tenho visto que muitas figuras eminentes, também, Jô Soares, Sandra Cavalcante, uma política dos tempos passados, muita gente, muitos escritores se dizem leitores de Monteiro Lobato. E tem muita cultura, muita informação ali. E isso as crianças de hoje perderam. Mas, por outro lado, ganharam a internet, que é uma coisa que eu não tive. Eu acho que uma coisa compensa a outra. Mas eu sinto, realmente, falta das informações antigas, do livro, não é? O livro, eu acho que é insubstituível. Eu posso citar a Ana Maria Machado, né? Que escreveu para criança, muito. E, hoje em dia, ela está na Academia Brasileira de Letras. Isso é importante. Ela se preocupou muito com Maria Clara Machado, até Machado também. Com o teatro infantil. Eu cheguei a participar de Pluf de Fantasminha, tal, no início da carreira. E era uma outra criança, você não acha? Sim, sim, com certeza. Era, sim. A criança amava o brinquedo, né? A criança amava o trenzinho, a boneca. Eu não vejo mais, só vejo computador em casa de criança. Há seis, sete anos, oito, né? Não, e a facilidade que eles têm. Eu, até hoje, eu tenho, assim, uma certa dificuldade quando complica um pouco o acesso à internet. E eles sabem tudo. Eu tenho um afilhado, hoje ele tem 14 anos, mas com 10 anos, ele me ensinou a usar o Wi-Fi que eu não sabia. E ele com 10 anos, é assim, Madrinha? Me explicou lá, 10 anos, eu fiquei até com vergonha. Quer dizer, as crianças parecem que já nascem sabendo, né? Bom, então vamos ao lançamento, data, hora e local. Faça um convite. Bem, o lançamento de Eternidade, a Fantástica Viagem de Nina, será no Solar das Palmeiras, Rua das Palmeiras, número 35, em Botafogo. É, é um sábado, dia 29 de agosto. Bom, estão todos convidados. O livro é A Eternidade, a Fantástica Viagem de Nina. Um livro para a criança, para o adulto, para qualquer idade, não é verdade? Para qualquer idade, para qualquer pessoa que tenha a uma de criança. É isso aí. Sensibilidade é o que falta um pouco em nós brasileiros, um pouco em nós humanos. Então, vamos prestigiar, porque a Nina é uma gatinha, né? É verdade, que é uma gatinha que morreu, mas em momento algum eu falo a palavra morte. Eu tratei a morte como uma viagem, porque a Nina vivia na janela olhando estrelas, ela vivia mesmo na janela olhando o céu, então eu falei que ela admirava as estrelas, e um dia quis ir ver as estrelas de perto. Foi uma fantástica viagem, com anjos, estrelas, só que ela esqueceu o caminho de volta, porque as estrelas, Rés, que são muito parecidas, e ela se confundiu e não conseguiu voltar. Então é assim que eu coloquei. Uma linda e fantástica viagem, sem volta. É isso aí. Fernando Rés, trazendo cultura.